E o Flash Minas está na 14ª Penova, a feira de calçados de Nova Serrana, onde você vai conhecer as tendências que vão calçar todo mundo na próxima estação. Vem comigo! O Tiago Henrique é designer de calçados e vai mostrar para a mulherada o que vai ser novidade na próxima estação. Tiago, quais as cores que vão calçar os pés das mulheres? Aqui nós vendemos bastante a cor pink, que está predominando muito no verão, o coral, o vermelho. Teve bastante procura dessas cores. E o dourado não saiu de linha, né? Continua ainda. Então a mulherada pode apostar no dourado, pode apostar no pink, no vermelho, no laranja? Pode apostar sim. E nas pedrarias, né? Que não saiu, continua muito forte, está vendendo bastante. E as pérolas? Elas continuam? Tem uma aqui de pérolas? Continua sim. A pérola também continuou forte, veio com tudo, né? Continuou. Esse aqui também, ó, de pérola, que vendeu bastante. Daí mistura-se cores com pérolas, é isso? O que o pessoal está gostando é do diferencial. O Flaviano, ele veio de Santa Catarina expor na Fenova. Como assim, Flaviano? Você veio do sul do país para expor aqui em Nova Serrana? Está de olho nos lojistas de Minas Gerais, é isso? Com certeza. Nós procuramos um segmento de um produto um pouco diferenciado, né? Que é a linha de salto, onde Nova Serrana trabalha mais com o segmento de rasteira. Isso eu observei. Eu andei procurando aí pelo salto alto, porque não existe nenhuma mulher que não usa salto alto, né, Flaviano? Com certeza. Principalmente o salto médio, que está em alta agora por ser mais confortável, por ser dia a dia, né? Então, esse segmento nosso é um modelo, por exemplo, que mais está vendendo, está liderando as vendas, porque as mulheres gostam de salto alto, mas às vezes cansa um pouquinho, dizem elas, né? Então, salto baixo já é mais dia a dia. Quais são as novidades, as tendências para o verão em salto alto? O salto alto, como você acabou de dizer, na verdade ele tem seus momentos, né? Não dá para usar, as mulheres geralmente não usam ele durante o dia todo. E sim o salto baixo, o salto que está usando, o salto quadrado baixo, baixinho, por ser dia a dia, a tendência segue as cores, né? A cor preta, por exemplo, lidera as vendas. As cores básicas, tradicionais, ok? Esses modelos. As franjas foram um sucesso no inverno que está acabando, né? Para o verão, elas continuam ou não? Os compradores estão apostando que sim, né? Portanto, estão comprando tanto no segmento, as franjas nas rasteiras, quanto no salto. Então, estão apostando que realmente vai continuar aí a tendência, segue a tendência. Claro, algumas cores mais coloridas para o verão, né? Mas as franjas, com certeza, continuarão em alta também no verão. Uma observação que eu fiz aqui na Fenova foram as exposições de rasteiras e sapatilhas. Alex, conta para mim, as mulheres, elas estão priorizando o conforto na hora de se calçar? Bastante. Além do conforto, estão priorizando a qualidade, o design do produto, né? Onde a gente vem pesquisando essas tendências e cada vez elaborando o produto mais para esse público mais exigente que está tendo hoje, né? Eu reparei também aqui no stand que tem muitos calçados, sapatilhas principalmente, com detalhes em bicho. A gente vai poder usar bicho agora no verão? Bastante. Tantas estampas de animais como onça, zebra, as pedrarias, as estampas florais estão super em alta para esse verão. E as cores, né? Amarelo, azul, que já vem forte desde o inverno, né? Estão mantendo tudo no verão agora novamente. Entendi. E os lojistas, eles estão gostando dessas novidades, né? Do que continua do inverno, das pedrarias, das onças, das zebras, das pérolas? Estão. Bastante. Nosso produto aqui, nós estamos tendo um privilégio muito grande. Os lojistas vêm gostar do nosso produto, já compram da gente há bastante tempo e já tem um público dele que já é bem fiel ao nosso determinado produto. E cada vez mais aumentando a venda e o trabalho juntar esses lojistas. E eu estou com a Mailane, ela é do Núcleo de Feiras. Mailane, que feira bonita! Deu trabalho? Deu muito trabalho, a gente trabalha bastante, mas a sensação é muito gostosa, é um trabalho gratificante. A sensação que você está somando, que você está contribuindo, fomentando o setor calçadista, o polo de Nova Serrana, um polo tão especial, de um pessoal guerreiro que trabalha. Então é gostoso, a sensação é gostosa, é uma sensação de conquista. São apenas três dias de feira, mas o trabalho é árduo e tem algum tempo já que vocês estão preparando tudo isso, né? Acaba uma edição, a gente já começa a trabalhar na edição seguinte. Não para, o trabalho é contínuo. Agora, terminando essa, já são outros projetos e a gente já começa a trabalhar numa próxima edição. E o pessoal pôde conferir muitas novidades, né? No segmento de calçados femininos, masculinos e infantis. O que os fabricantes dizem para você no final da feira? Eu sempre brinco que o resultado do nosso trabalho depende do resultado do trabalho deles. Para nós só existe o resultado a partir de que eles também alcancem os seus objetivos. Então está todo mundo satisfeito, a feira superou as expectativas, está todo mundo feliz. O pessoal tem investido muito em design, moda, tem produto muito bonito, tem preço. Então é uma feira, são produtos que vale a pena conferir. Além da feira em si, né? Da movimentação de lojistas na cidade, a feira tem o poder de movimentar o comércio, a hotelaria, os restaurantes. É um trabalho em conjunto com o comércio de Nova Serrana, na verdade, para atender bem o lojista, né? Claro, a cidade toda se dispõe, fica pronta para que o lojista venha e ele tenha aqui toda estrutura para que durante esses três dias ele efetue bons negócios. E você sabe a importância que o Sindinova tem, a FENOVA tem, a FEBRAC tem, os movimentos, as realizações do Sindinova para a comunidade de Nova Serrana e da região centro-oeste, né, Mailana? Claro, é o que eu falei aqui no início. É um trabalho gratificante, porque sempre fica a sensação que você está somando, que você está contribuindo, que você está crescendo junto. Então, é um trabalho que realmente vale a pena. A gente cansa, trabalha, mas vale muito a pena. O Ivan Brandão traz para a gente as novidades da Biker. Ivan, calçada street, que calçada é esse? É o nosso casual misturado com a moda skate, que é a que vinha, que é um tênis mais popular de rua, né? E um tênis urbano, é o casual urbano. E esse tênis street, ele é utilizado também pelas crianças, tem o modelo adulto e infantil, né? Sim, tem para todos os gostos. Adulto, infantil, feminino. Eu notei aqui no seu stand que tem muitos calçados femininos também, tênis coloridos, né? As mulheres estão apaixonadas por essa moda agora, essa nova tendência, né? Sim. Como eu disse, a gente procura sempre antecipar a moda e trazer sempre a moda que está acontecendo. As cores, hoje em dia a mistura de várias cores, onça, listado, muitas cores misturadas, muita informação, vem de muito hoje. Tudo isso vai para o tênis também? Sim, para todo, mais para o feminino, né? Hoje o masculino está mais básico, com uma cor só, assim, no estilo street, sem muita coisa, sem muito detalhe. Agora me conta, a Fé Nova, como é que foi a Fé Nova para você? Como está sendo a feira? Está fomentando negócios mesmo para a sua empresa? Sim, na verdade a gente estava esperando menos dessa feira. Que bom! E ela foi bem mais. Ontem foi um dia bem movimentado, hoje também. Os clientes não é a mais movimentada que já teve, mas ela está bem objetiva. Quem está vindo está comprando e está gostando também. Eu acho que o mercado agora, a tendência é dar uma aquecida. Pedro Vitor, ele é gerente proprietário da Randall. Conta para mim, Pedro, quais são as novidades que a Randall trouxe para a Fé Nova? Bom, as novidades que nós trouxemos foram modelos na linha casual e na linha futsal, que foram lançados exclusivamente para serem apresentados aqui. Além de toda a linha de sandália que foi refeita para a apresentação aqui na feira. E a linha de sandália está super colorida, né? Tem sandálias para homens, para as mulheres também. Verão é sinônimo de sandália, todo mundo calça, né? Completamente. A sandália é o produto para o verão, né? Nós apostamos muito nesse produto, é um produto de altíssima qualidade. E ele é o produto mais popular do mundo, né? Todo mundo, do rico ao pobre, do intelectual ao menos favorecido intelectualmente. Todo mundo usa um chinelo. Não há nada melhor do que chegar em casa e calçar uma sandália, né? Sem dúvida. E me conta sobre os sapatênis, né? Essa linha casual. Os jovens hoje adoram esse estilo casual, né? Esses sapatênis diferentes, coloridos, né? O homem pode usar colorido tranquilamente, Pedro? Sem dúvida. A linha casual vem cada dia mais sendo trabalhada nas cores, principalmente para os homens, né? Que é uma tendência muito forte. Já há algum tempo, a linha colorida é o que todo mundo procura. Aqueles tênis futsal, essa linha futsal. As mães adoram comprar essa linha também para as crianças, os meninos irem para a escola. Ele é muito resistente, né? A característica principal desse produto é a durabilidade, né? Trabalhar com vulcanizado e trabalhar com futsal é o sinônimo da durabilidade, né? E a gente consegue vender essa propaganda para as mães porque os filhos têm aquela maneira de chutar tudo e o nosso tênis aguenta. Isso sim.